Música Nesse fim de semana no Nova Esperança, zona oeste aqui da capital, duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas. Foi durante um tiroteio, quando o grupo assistia a uma transmissão de luta. O crime aconteceu nesta rua por volta das 11h30 da noite de sábado. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado em uma delegacia da área, quatro homens armados chegaram aqui durante a transmissão de uma luta. Tinham muitas pessoas reunidas, mas apenas duas eram alvos dos criminosos. O Endel Ribeiro, de 39 anos, morreu com 17 tiros. Um amigo dele, de nome ainda não divulgado, também foi atingido, mas conseguiu fugir. Além deles, outras seis pessoas também foram baleadas. No local, ninguém quis falar sobre o caso por medo de represália. Segundo a polícia, o crime tem característica de execução. Os cidadãos estavam aqui em via pública, certo? Eram familiares, estavam assistindo a luta e teria havido um veículo com alguns infratores, certo? E deste veículo partiram os tiros, certo? Vindo a óbito, no dia, os cidadãos tiveram mais cinco ou seis cidadãos que foram alvejados, hospitalizados. E nós viemos aqui justamente para verificar o que aconteceu, tá certo? E poder dar um reforço de policiamento junto à comunidade. Uma das sete vítimas baleadas morreu na tarde deste domingo, no hospital 28 de agosto. O caso é investigado. O deputado federal Silas Câmara confirmou hoje pré-candidatura ao governo do Estado. O primeiro turno da eleição tampão vai ser no dia 6 de agosto. Na última eleição, o deputado federal Silas Câmara teve o apoio de apenas duas coligações. Agora, além do próprio partido, o republicano brasileiro, o PRB, o pré-candidato vai receber o apoio do PSC, Partido Social Cristão, do PTC, Partido Trabalhista Cristão e do PPL, Partido Pátria Livre. Nos últimos anos tem sondado a caminhada do Silas, a forma como ele desenvolve a política. Um cara muito ativo, um cara muito determinado a estar junto da população, que dá assistência ao interior do Amazonas, não somente em Manaus, mas no interior do Amazonas. O vice na chapa de Silas é o coronel da Polícia Militar, Amadeu da Silva Soares Júnior, o mesmo com quem o parlamentar disputou a eleição para a Prefeitura de Manaus no ano passado. Eles ficaram em terceiro lugar, com mais de 115 mil votos. Nós vamos agora começar a trabalhar com alguns técnicos, a montagem do plano de governo para esse um ano e três meses, que é o mandato que o governador tampão terá. Uma candidatura que o povo do Amazonas conhece, porque conhece de ver e de falar. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença nessa eleição. Além de Silas Câmara, outros nomes devem concorrer nas eleições para governo do Amazonas. José Ricardo do PT, Luiz Castro da Rede, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, do PHS, o vereador Marcelo Serafim, do PSB, figuram também como possíveis candidatos o ex-governador Amazonino Mendes, do PDT, e o ex-deputado estadual Marcelo Ramos, do PR, além do senador Eduardo Braga, do PMDB. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada para o dia 9 de junho. Detalhe que agora pessoas de todas as faixas etárias vão poder tomar a vacina na capital e no interior. Fila grande neste posto de vacinação na zona centro-sul de Manaus. É que quem não faz parte do grupo prioritário, como idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes ou quem tem doenças crônicas, por exemplo, pode tomar a vacina contra a influência gratuitamente. A campanha de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias foi estendida para toda essa semana. Vai até o dia 9 de junho, sexta-feira. É que o estoque ainda é grande, ainda há muitas doses disponíveis. Daniela tem 30 anos de idade, não faz parte do grupo prioritário. Quando soube que poderia se vacinar essa semana, correu até o posto de saúde. É muito importante que todos venham tomar, né? Agora que está aberto para todas as idades, todas as faixas etárias, né? Está mais tranquila agora? Bem mais. No Amazonas, 83,52% da população que faz parte do grupo de risco foi imunizada. Em Manaus, quase 98% do grupo foi vacinado. 334.482 doses estão disponíveis em todo o estado. Aqui em Manaus, são 50 mil doses para a população em geral. O restante é para a segunda dose das crianças. A vacina contra a gripe é disponibilizada em todas as UBSs. A gente está disponibilizando, está mantendo o estoque disponível para que a gente possa aumentar a vacinação desse grupo de pessoas mais vulneráveis e destinando o restante 50 mil doses para os demais usuários do sistema de saúde. A vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da influência. Por isso, o Iramar, que teve o que pagar para tomar a vacina no ano passado, aproveitou a gratuidade em 2017. Que as pessoas venham, né? E aproveite porque gripe também mata, né? E a vacina é cara? Bastante. No site da CENSA, é possível identificar as UBSs que funcionam das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Para quem não pode se locomover, basta agendar a visita dos agentes de saúde pelo telefone 0800 280 8 280. Em Santos, começa julgamento para ouvir as testemunhas de acusação do caso dos três jovens desapareceram no Grande Vitória. E pesquisa do IBGE mostra que a amazonense é o povo que mais pratica atividade física no Brasil, já já. E pesquisa do IBGE mostra que o 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 IB